Eu vou dos homens Amém sua unha Se eu iri amarei�� Ele vai precisar entre nenhum Tu vai te ajudar o balão Eu vou te ajudar Eu vou ficar sorte Que se eu iri também Eu으�i todos os batalhos Kelvin TẬN trains Eu tenho certeza que os atalhos Isso passa Isso passa Então é um toque Isso passa Não Ah, só isso. Não, só isso. Muito bem. Não, não está. Não, não está. Não, não está. Não, não está. Não está. Não, não está. Não, não está.